Olá, colegas advogados. Nós estamos aqui na nossa fanpage Advogados Candidatos. Eu estou aqui com a colega doutora Eliette Sampaio, candidata a deputada federal. Doutora, qual é a sua proposta? Uma advogada renomada em Fortaleza, atuante no direito de trabalho, candidata a deputada federal. O que a senhora pode fazer na Câmara dos Deputados em defesa da advogacia no Brasil? Bom, a minha proposta, bom dia a todos, seria no mundo do trabalho. A CLT é uma lei muito antiga, é uma lei de 1943, e ela não contempla todas as modalidades de problemas que acontecem no mundo do trabalho. Então, hoje, nós temos vários temas do direito do trabalho que não tem normas jurídicas para incriminar a quem pratica esse tipo de agressão ao trabalhador. Hoje, nós temos um grande problema das terceirizações ilícitas, de terceirizadas que lesam o trabalhador, que impõem o trabalhador a trabalhos escravos, com jornadas exaustivas. Nós temos modalidade de trabalho que não tem normas de agressões ao trabalho, como o assédio moral, o assédio sexual no trabalho, a pejotização no trabalho. Então, precisa, o trabalhador precisa ter voz no Congresso, ter um deputado que lute pelos seus direitos, que lute por uma modernização da norma trabalhista tão antiga e que não contempla todas as modalidades de agressões ao seu trabalho. Doutora Eliane Sampaio, o que é a pejotização que a senhora falou, esse tema novo? A pejotização é uma criatividade empresarial que ela transforma o trabalhador em uma pessoa jurídica, sem o trabalhador ter a menor condição. Então, isso é desvantagem para o trabalhador. Uma desvantagem imensa. Então, está aí, por isso que eu apoio advogados candidatos, é por isso que eu criei essa fanpage, é por isso que eu estou tendo o prazer de conversar aqui com a doutora Eliane Sampaio, e estou aberto, convidando, conversando com todos os outros colegas aqui no Estado do Ceará, que são candidatos, para que venham, para que gravem comigo, para a gente divulgar aqui. Quer dizer, advogada está aqui, entende de lei. Essa aqui, sim, fará um grande papel, ou fará um grande papel lá na Câmara dos Deputados. Sim, vão fazer mesmo. Vou ser uma voz do trabalhador no Congresso Nacional. Ok?